Tem algum adolescente aí do seu lado? Se tiver, olha, é bem provável que ele esteja com o celular na mão, teclando, navegando na internet. É, parece que eles não desgrudam dos smartphones, dos tablets e afins. E haja pulso firme para controlar essa mania. Pois é, mas agora a parte da história é que vai interessar a eles, né? Eles vão gostar desse pedaço. Nem tudo nesse tempo de olho nas telinhas está perdido. Uma pesquisa mostra que, além de influir no comportamento, esse tipo de uso da internet pode abrir as portas para o empreendedorismo, para o engajamento em causas importantes, engajamento político e até para melhorar o acesso à educação. Quem conta pra gente é a repórter Evelyn Avancini. Boa tarde, Evelyn. Pois é, Aldo, boa tarde pra você, boa tarde a todos. Bons motivos, né, pra ficar conectado o tempo todo. A pesquisa foi feita em todo o país, com jovens de idade entre 16 e 24 anos. Eu converso agora sobre essa pesquisa com a porta-voz, Gabriela Biguetti, que é presidente da Fundação Telefônica Vivo. Boa tarde, Gabriela. Quais foram os principais resultados dessa pesquisa? Boa tarde. Acho que foram três os principais. O primeiro é que 71% dos jovens está conectado via celular. Esse é um número bem expressivo e ainda cresce quando a gente fala de norte e nordeste. Aliás, nordeste é o segundo ponto que chama muito a atenção. O jovem do nordeste está mais conectado, é mais atuante nas redes e tem mais consciência da sua responsabilidade como internauta. E o terceiro aspecto que nos chama bastante a atenção é a política e o ativismo. A política ainda é um dos pontos que tem menos interesse para o jovem. 21% dos jovens declaram que usam a internet para falar sobre política. Porém, quando a gente pergunta se a internet pode possibilitar que ele seja mais ativo como cidadão, aí sim ela aparece com destaque. E de que forma esses dados coletados serão utilizados depois? Bom, a Fundação Telefônica tem trabalhado muito com jovens, com adolescentes e com a conexão. A gente pretende melhorar nossos projetos para a escola pública, para melhoria da qualidade através da tecnologia e o programa de voluntariado para trabalhar a cidadania e o voluntariado digital. Ok, muito obrigada. Aldo, com você no estúdio. Obrigado, Evelyn, pelas informações.